Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui e hoje eu tô com um vídeo de Dípio, eu não sei como eu falo esse nome E vamos começar a jogar isso, sabe a gás? Primeiro eu vou tentar apertar o botão aqui Eita Não, quero isso aqui É pra ter um negócio que eu não sabia Daí deu merda Gol E já vou morrer, meu Deus Sai, 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 sai Eu tô com a voz um pouco louca, então E morreu Fazer o que, né? Ah, eu nasci no meio de todo mundo, não tinha como Vamos farmar um pouquinho aqui, botte speed Meu Deus, se eu tomo um tiro disso aí, eu moro direto Ai Ai, meio, pode ser Quase Um taca, um taca a bolinha aqui Não é granada Vai, taca, taca Eita Eu tô muito fraco aí, não consigo matar ninguém Vai dar um tiro em alguém, eu consigo Tem muita gente forte aqui, eu não tô Não tô tão forte Essa seta aqui indica onde tá o líder O jogo O jogo Tomara que não seja esse Meu Deus Ai, que dano E eu não Não bota esses negócios Caralho, esse negócio é muito forte, velho Vagabundo Acerta Vai, taca, taca Já tô Até que forte Movimento, speed Movimento, speed Caralho, damage Max, health Kite mechanics Kite mechanics Mori, mori Sai Vamos matar esses quadradinhos aqui Que é mais fácil Me fugi Esse negócio é muito forte Sai, sai, sai Sai, por favor Sai Ai Vou botar bullet Penetration Bullet Damage Já tô com um tiro forte Até Vou botar o Pegar um Twink Ei, travou tudo Travou Essa bagaça Travou Eita Pré Cara Tá mais forte Que Vamos matar Esse cara Isso aqui é tipo Uma metralhadora Eu joguei só uma vez Esse jogo E eu joguei com isso Então Eu preferi Trazer esse Esse negócio Em vez de Outros Penetration Penetration Tô até que forte Agora Vou botar um pouco De reload Pra ver se Se muda alguma coisa Se atira mais rápido Vamos De reload Atira bem mais rápido E agora E agora Tô começando Tô começando a ficar forte Ah não Esse negócio É muito forte Vem Sai de mim É sério Esses triângulos São muito Fortes Vamos matar Vamos matar Esse cara Vamos matar Vamos matar Estou matando Ai Botar Bullet Penetration Vamos matar No máximo Esse Bullet Penetration E Bullet Damage Tô quase matando Com um tiro Esses negocinho Vermelho Vamos Vá É Tudo Matei um Ah não matei aquele cara Eu não sei que nível Que dá pra melhorar O canhão Outra vez Chupa Agora deve tá forte Esse negócio Ó o líder Tá aqui perto O líder E a minha cachorra Tá latinha Vou dar um corte E ver o que Que tem E já volto Tomara que eu não moro Maggie Silêncio Voltei galera Eu acabei Pra Acabei Aproveitando Pra dar uma evoluída No tanque E agora Vou ver Qual que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar Esse triple shot Não Esse twin Tiro Ele deve ter aquele Body damage Body Sei lá Bom Olha só Ele vai em cima Dos caras Esse cara é louco Bom Esse foi o vídeo De Deep 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 E Sei lá Então galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixem um like Comentem Compartilhem Que isso vai ajudar Muito Beleza E se inscreve no canal Então Falou